Música Ciranda do Covão Hoje tem ciranda boa, vamos lá rodopiar Deem as mãos, feche essa roda, que ela vai girar, girar Ó menina, é sua vez, bato o pé, marco o chão Diga um verso bem bonito, na ciranda do covão Olá estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a professora Aldenira Mota Podem me chamar de professora D e eu vou fazer minha descrição Eu estou usando um blazer vermelho com a blusa verde e uma calça branca Uso óculos e uso o cabelo bem curtinho Eu estou aqui no estúdio da Multirio Que tem um cenário que representa uma sala de aula A nossa aula de hoje é de língua portuguesa com o tema Vejam aí na tela No ritmo dos textos Então pessoal, vocês viram que eu cheguei aqui na sala de aula Quando vocês já me encontraram Eu já estava lendo um poema que está dentro desse livro O nome desse livro é O Novo Mundo de Nina Da autora Selma Monteiro Correia Editora Pachamama Gente, a capa desse livro Ela tem o título, tem o nome da autora Tem o nome da ilustradora, da editora E tem aqui na capa Uma menina deitada em uma rede Tem uma casa também E crianças na capa Brincando de roda de ciranda Gente, esse poema É parte, esse trecho desse poema Foi tirado desse livro Para a gente trabalhar essa questão dos ritmos nos textos E aí pessoal, quando a gente fala de ritmo Vamos lá Vamos lembrar das músicas Quando a gente canta uma música A gente Quando a gente ouve A gente vai vendo a melodia e o ritmo Às vezes tem o ritmo do forró Que você vai vendo Tem o ritmo do samba Tem o ritmo do rap E tem o ritmo da ciranda Então são elementos que fazem com que a gente vê essa melodia Os textos também são assim Nos textos a gente vai vendo alguns elementos Que vai trazendo o ritmo no texto Então hoje eu trouxe para a gente Observar e identificar isso No trecho desse poema Que tem esse título Ciranda do Covão Mas antes pessoal Eu vou explicar para vocês o que é Covão Porque vocês devem estar perguntando O que é Covão? Que nome é esse então? Como muitas crianças moram Em regiões diferentes do Brasil Eu vou explicar para vocês Covão pessoal É porque esse livro Ele conta histórias muito da região norte E na região norte Existem pessoas que constroem a sua casa Com as paredes de barro E aí o que elas vão fazendo? Elas vão furando um buraco E vão construindo as paredes E as suas crianças vão brincando ali Fazem ciranda Fazem bonequinhos E esse buraco ele vai afundando Vai ficando fundo Então por isso que é chamado de Covão A ciranda do Covão é por esse motivo Tá bom? Deu para entender? Então vamos agora Para essa parte do Desse poema Para a gente começar a identificar Esse ritmo O porquê que acontece esse ritmo Quais são os elementos que a gente vê Que dá esse ritmo no texto? Vamos lá? Então pessoal Como a gente viu aqui A ciranda do Covão Olha aí Hoje tem ciranda boa Vamos lá rodopiar Dei as mãos Festinha esta roda Que ela vai virar, virar Nesse trecho Do poema A gente vê que Cada linha dessa Pessoal Cada linha Ela é um verso Então Hoje tem ciranda boa É um verso Vamos lá rodopiar É o segundo verso Dei as mãos Fechar esta roda É o terceiro verso Ela Que ela vai virar, virar É o quarto verso Quando a gente tem esse conjunto De quatro versos Eles formam Sabe o quê? Eles formam Uma estrofe Ah, isso que é estrofe Aldenira É Estrofe É o conjunto Desses versos E aí Vamos identificar O elemento Que faz com que tenha Esse ritmo Presta atenção Esta palavra aqui A palavra rodopiar A palavra rodopiar Ela rima com outra palavra Que tem aí Vamos ver com qual é? Virar Virar Vocês estão vendo? Virar, virar Rodopiar rima com virar, virar Então gente Vocês viram Rodopiar Rimou com virar, virar Dá esse ritmo Vocês vejam Que rodopiar Termina com ar E virar Também termina Com a sílaba ar É essa combinação Que faz com que O texto Tenha esse ritmo E agora Nós vamos identificar Na segunda estrofe Quais são as palavras Que rimam E vocês aproveitem Vão já olhando aí Enquanto a Aldenira Está lendo Vocês estão lendo Junto comigo Já vão identificando As palavras Que tem essa combinação E que faz ter a rima Vamos lá? Então Nessa segunda estrofe Ó menina É sua vez Bate o pé E marque o chão Diga um verso Bem bonito Na ciranda Do covão Vamos ver Quais são as palavras Que rimam Que tem esse ritmo Olha lá Chão Chão rima Com que outra palavra? Vamos ver Se vocês identificam aí Rima com Covão Essas duas palavras Terminam com ÃO Chão E covão Então pessoal Deu para identificar Quais são os elementos Que fazem com que O texto também Tenha esse ritmo Tenha essa combinação Essa melodia Que a gente vai cantando A gente vai recitando E parece que a gente Está cantando Falando e cantando Muito bem Então agora Eu também trouxe O trecho de um rap Da MC Sofia Chamado Menina Pretinha Para a gente Identificar também As rimas Que tem nele Eu não sei Se vocês conhecem Esse rap Eu sei que na escola Que eu dava aula As crianças adoravam A gente fazia muito trabalho A gente dançava E eu trouxe aqui Para compartilhar com vocês Vamos lá Vamos ver esse rap Olha aí Menina Pretinha Eu trouxe um trecho Tá gente Quando a gente tem Esses parênteses E os três pontinhos É porque tinha Uma parte anterior Então vamos lá Menina Pretinha Exótica Não é linda Você não é bonitinha Você é uma rainha Olha aqui Vamos ver quais são os versos Primeira linha Menina Pretinha O primeiro verso A segunda linha Exótica Não é linda Segundo verso Vem agora o terceiro Que é Você não é bonitinha O quarto verso Você é uma rainha O conjunto desses quatro versos Forma o que gente Forma uma estrofe Muito bem Então nós temos aí A primeira estrofe Então pessoal Nessa estrofe Que a gente leu Já deu para identificar Que tem um ritmo Muito bacana aí Que são palavras Terminado com Inha Vamos identificar Quais são elas agora? Eu sei que você vai conseguir Me ajudar Vamos lá Então a primeira Olha aí A palavra pretinha Rima com Bonitinha Aldenira Mas só que não é só Nessa estrofe Tem outras E Então vamos ler A segunda estrofe Para vermos Quais são as palavras Que também terminam Inha Vamos lá O meu cabelo é chapado Sem precisar de chapinha Olha aí gente Inha Canto rap por amor Essa é a minha linha Olha outra rima Sou criança Sou negra Também sou resistência Olha o ritmo Mudou Racismo aqui não Se não gostou Paciência Ah Teve uma rima Então vamos lá Pretinha Rima com Bonitinha Que rima com Rainha Que rima com Chapinha Que rima com Linha Olha quantas palavras Que terminam Inha Quando a gente vai ler Nós vamos observando Que essas palavras Elas dão esse ritmo Ao rap Tá certo Viram gente Nesse rap Quantas palavras Rimam Agora a gente vai ver Aquela outra palavra Que a gente tem duas lá Que não está Terminado em inha Não termina em inha Mas termina em outra Em outra combinação Vamos lá E nós temos então agora Resistência Rima com o que? Paciência Muito bem Crianças Pessoal Eu trouxe aqui Alguns objetos Para a gente poder Brincar com essa rima Identificar as rimas Então vamos lá Primeiro Eu trouxe aqui A luva E aqui está escrito Luva Então vamos ver O que rima com luva Vamos lá Então nós temos luva Que rima com Uva E que rima com Chuva Nossa Olha que bacana Gente E agora Eu trouxe esse outro Objeto aqui Que é um Pente Olha aqui a palavra Pente Então vamos ver Com o que o pente rima O pente rima com Gente Dente Mente E crente Todas terminam com Ente Olha Ente Ente Ok E agora vamos para esse Próximo objeto aqui Que é o que? A bola Bola E bola rima com o que? Gente Essas palavras aqui Que a Aldenheira trouxe São algumas Mas vocês podem criar Outras em casa Então Bola Rima com Mola Que rima com Cola E que rima com Sacola Olha aqui E todas Terminam em Ola 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 Ok E aí Estão gostando de fazer Essa brincadeira de ir rimando? Vamos lá Vamos continuar E agora pessoal Eu trouxe aqui um Sapato Olha aqui Sapato E vamos ver com que palavra Com quais são as palavras Que sapato rima Olha aqui Sapato Rima com Opa Rato Ato Carrapato Vamos agora para a última Que tem lá Na nossa No rap da menina pretinha Que é uma Rainha Né? Que é isso aqui É o que? Uma coroa De colocar na cabeça Então nós vamos ver a palavra Coroa Aqui ó Coroa Coroa Vai rimar com Lagoa E aqui Vocês podem procurar E pensar Em muitas outras palavras Queridos e queridas Gostaram de fazer Essa brincadeira? De ver o ritmo Nesses textos? Então muito bem Agora eu tenho um desafio Da aula Para vocês fazerem em casa Vamos lá? Então gente O desafio é o seguinte Marque as palavras Que rimam no trecho Desta parlenda Corre com tia Na casa da tia Corre cipó Na casa da avó Lencinho na mão Caiu no chão Moça bonita Do meu coração Vocês vão identificar Todas as palavras Que rimam E vão marcar Ok? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa aula Eu espero que vocês Brinquem de muitas Rimas e ritmos Aí com seus amigos E colegas Aguardo você Na próxima aula Sua participação E sua presença É fundamental Um beijo grande E até a próxima Tchau